Neste sábado, bichos que nem sempre estão nos holofotes. Esse aqui é o terceiro maior felino africano. Mas que são surpreendentes. Esse cara tem uma característica única. Felinos diferenciados. Podem parecer dóceis. Definitivamente são gatos selvagens. Mas não se engane. Parece um gatinho, mas isso é um bicho selvagem. Aventura Selvagem, neste sábado, seis e meia da tarde, no SBT.